Os organizadores do evento estão correndo contra o tempo para deixar que a Praça dos Eventos, onde ocorrerá mais uma edição do Festival Junino, aqui no município de Bragança, deixar tudo pronto para a programação, que deve começar no dia 5 e deve finalizar no dia 9 de junho. Então, uma programação que já está praticamente montada para poder acontecer aqui nesse espaço. E a gente traz a informação a respeito do bloqueio da Polidório Coelho, porque o espaço onde vai acontecer o Festival Junino ficará bem maior, podendo atender aí esses dois trechos dessas duas vias aqui neste ponto. Então, os condutores que seguem pela Polidório Coelho, que vem no sentido da entrada da cidade para o centro, devem então desviar o caminho aqui na Doutor Roberto, ou para a esquerda ou para a direita. Os que seguem pela Cônigo Miguel poderão também desviar antes de chegar ao terminal, porque por trás aqui do espaço da concha da estação Armando Bordalo também está bloqueado. Então, como você observa, há um certo congestionamento, o trânsito segue lento, talvez porque muitos condutores não saibam desta informação. Então, a gente traz para que possam ficar sabendo e, antes de chegar aqui neste ponto, desviar o caminho, tendo aí em vista outros desvios aqui no espaço, na área do espaço, onde acontecerá o Festival Junino, edição 36, aqui no município de Bragança.